O Quirino aqui da Cabo São Nicolau, com tantos anos também, né, Quirino? De estrada e vendendo... 50 anos somente de comércio. Vendendo roupa masculina? Isso, claro. Sempre na moda masculina. Gente, ele vende bem. Ele está falando que o preço aqui é de arremessar. Vamos ver, vem cá. Baixa aqui, olha. Calça. Esse aqui é tecido misto, né? Calça social. Camisa de tricoline. Olha aqui. Puro algodão, suspensório. Qualquer peça aqui. Olha as cores. 24,70. Tudo que eu gostei das cores da camisa. Olha só das camisas. Pagamento de guai de 8,90. Qualquer peça. Ou a camisa, ou a calça, ou o suspensório, vai sair 24,70 cada. Três pagamentos de 8,90. Ou três de 8,90. Tá bom? Vem cá. Vem cá. Aqui o costume aqui, olha. Olha quantas cores variadas aqui também. O costume vai sair a quanto? A partir de 98. Esse aqui, 98. Até cinco pagamentos sem a creche. Tem a creche, né? Apertamos todos os cartões. Beleza. Vem cá. Tem camisa aqui, olha. Tem camisa e não só camisa. Tem também gravata, olha. Camisa social, camisa esporte. Gravada de seda. Quanto vai sair a camisa? Qualquer peça, 14,70, três pagamentos iguais de 4,90. Tá, gravata também é 14,70. Tá bom? É seda italiana, né? Isso. Vem cá. E o blazer aqui? Olha o blazer. Opa, vem aqui do meu lado, querido. O blazer, quanto vai sair? Esse blazer, o que que é? Blaze de lã. De lã. Olha que gostoso, hein? Quentinho agora pro inverno. Quanto vai sair cada um? 79,50, três pagamentos iguais. Bom, bom demais. Aqui, cadê o blazer? É esse mesmo, 3 de 26,50. Muito bem, tá certinho. Olha, horário de shopping, todos os dias, né? Eles estão aqui esperando nos shoppings. Tem vários shoppings. Oeste Plano, Centro Norte, Aricanduba. E tem também uma loja lá na Praça Patriarca, 84, das 9h30 às 19h, segunda, sábado. No sábado até as duas da tarde, né? Durante a semana, das 9h30 às 19h, no sábado até as duas da tarde. E estão esperando muito a roca, mas o preço bom de arremessar, hein? Telefone correto. 38659842, aqui no Oeste Plano, esperando você. Tá com a lá.